Fláudio, um aplaude o outro, vai. Aê, sensacional. Quantos anos você tem, brinquedo? 30. Pikachu, quantos anos você tem? 15. 15. Pikachu, você vê que é mais sensato, não faz piada. Esse daqui, você tá com 13, é isso? 10 anos. Você já tem uns pelinhos aqui, assim? Não. E você, tem já? Ah, pequenininho ainda. Quem são suas inspirações musicais? O que eu se inspiro, assim, é naquela manhã que canta o Titanic. Celine Dion? Peraí, Cláudio e a Leite, Carinhos Brown viraram. Parabéns. O pessoal não enche o saco de vocês, fica assim, pô, vocês têm 12 anos de idade, você tem 15, fica falando de sexo. Você ouve muito isso? O povo quer falar de nós, mas, tipo assim, quer falar, você faz essas músicas aí, meu filho não pode ver, o filho dele assistindo desenho, vê isso? Tem pererecão, tem pererequinha. Tem bucada cabeluda e tem bucada raspadinha. Me explica essa letra, que eu não entendi. Ah, tem pererecão, tem pererequinha, tem pererecão, tem pererequinha. Tem bucada cabeluda e bucada raspadinha. Assim. Você já viu uma perereca? Um dia eu entrei e disse que eu fui minha mãe tomando banho, mas... Não, não, não. Eu fui fechar a paga. A única perereca que você viu foi da sua mãe. Eu fui fechar a paga. Eu não quero cagar a regra, não. Eu não acho que o fato de ter 15 anos de idade... Tô aqui falando de, pô, pega a p***, não sei o que. Se não fizesse sucesso, você cantaria esse tipo de música? Cantaria. Uma pergunta aqui, não quer calar. Você é virgem? Sou. Você é virgem? Sou. Cadê os beijos? Não, no dia a menina veio, eu bruxei com ela. Você bruxou? Sim. Peraí, peraí. É, peraí. Se é a sua primeira vez ali... Puf, eu... Travei. A gente acha aqui do CQC que falta resgatar essa infância. E parar de falar de vagina, de pênis, essas coisas. E viver realmente a idade de vocês. Então, infelizmente, hoje você vai trabalhar. E o brinquedo vai ficar comigo. E, brinquedo, eu vou te levar hoje pra um dia... Não, eu queria ficar com você. Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando pras bebeça. No pique do vice-versa, no pique do vice-versa. Você já brincou mais de balanço ou fez mais show? Mais show. Vamos brincar de balanço, vamos lá. Êêêêêê! A novinha não me quer, só porque eu vim da roça, roça. O balanço nela que elas gostam. Não tem nada mais infantil e que brilhe o olho de uma molecada do que receber presente. Êêêêê! É o presentão que o brinquedo ganhou! Pode abrir? Pode, vai! Êêêê, o caminhão! Gostou do brinquedo? Da hora, obrigado. Olha só, brinquedo, o que dá pra fazer com o carrinho? É cheio de mulher. Ah, meu senhor, aí você ferra, velho. Uma das brincadeiras que eu mais gostava na época do brinquedo era o grande trote. Vamos ligar pro açougue. Boa tarde. Oi, boa tarde. Você tem pé de porco aí? Tem sim. Então vai no pé de curry. Tá vendo aquela casa ali, ó? Você vai ali, você vai fazer um negócio que é muito legal, que eu adorava fazer. Você vai tocar a campainha, mas você não... E sai correndo. Vai lá, vai lá. Vai, moleque. Sem medo, sem medo. Vai. Vai. Espera, espera.